Seja bem-vindo, estamos de volta. Em direto do município da Moita. Fique connosco, acompanhe as reportagens e entrevistas. Sejam bem-vindos, é oficial, estamos no quarto dia de festa, em honra da Nossa Senhora da Boa Viagem aqui na Moita. Veja quem vai estar no nosso palco principal. Com ela, eu disse ao inferno de Dante, mais água quenta. Curiosos para esse espetáculo, nós também. E mais logo, vamos ter entrevista com o GNR também em direto, assim mais por volta das 22, 22 e qualquer coisa, ok? Para já, temos aqui também Boa Companhia, temos as representantes do Grupo de Sevilhanas da Soledad, Mariana Santos e a Karina Silva, bem-vindas. Hoje temos Noite de Sevilhanas no palco da Praça da República, à promessa de uma noite única. Boa tarde, muito mais. Agradecer o convite por mais um ano, é sempre um espetáculo importante para nós, já fazemos há cerca de 20 anos. E com certeza vai ser uma noite única, cheia de salério, muita animação e amizade. Karina, e juntar estes três grupos de grande reconhecimento num só palco é dose? Sim, sim, mas também é bom estarmos os três grupos juntos no palco, somos todos amigos. Vai haver muita dinâmica, porque com três grupos acaba por haver mais dinâmica no espetáculo e acho que vai ser muito giro. Um espetáculo incrível, de certeza. As Sevilhanas fazem parte da tradição destas festas, não pode haver festa sem a vossa participação, sentem o peso em cima dos ombros? Sim, aliás, em todos os espetáculos que fazemos há sempre um nervosismo e vem desde as mais pequeninas até às mais crescidas, por mais anos que sejam há sempre um nervosismo. Eu sei que não devem querer levantar muito o véu do que se vai passar, mas têm preparadas surpresas para o público? Claro, muitas surpresas, foi um ano inteiro a ensaiar, a preparar, portanto temos muitas coreografias novas. Temos que esperar. Contamos com todos. Agora peço que convidem os munícipes a virem ver-vos, a vocês e claro aos outros grupos, temos a solidar connosco. As Garnaches infelizmente não puderam vir, assim como sempre a bailar, mas convidem-me. Sim, vamos convidar todos para virem ao espetáculo desta noite. Vai ser muito bom, não se vão arrepender e é isso, contamos com todos. Contamos com todos. Simpatia e animação não vão faltar de certeza, mas para já veja como foi a precisão ontem. Com vários séculos de tradição, a precisão solena em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem voltou ao Cais da Moita e às ruas da vila. Mas antes disto, as bandas que participam na precisão solena em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem estiveram à porta dos passos do Conselho e foram recebidas pelo Executivo da Câmara Municipal da Moita. As celebrações religiosas centraram-se no primeiro domingo da festa no dia 10 de setembro. As celebrações religiosas centraram-se no dia 10 de setembro. Foram milhares as pessoas que assistiram a esta imponente procissão solene, onde também foi feita a benção das embarcações típicas do Tejo. O Executivo da Câmara Municipal da Moita não podia, claro, faltar a este que é um dos momentos altos da festa da Moita e acompanhou todo o percurso da procissão. Acredito que tenha gostado de ver estas imagens e que tenha sentido na pele o que foi o dia religioso. A parte religiosa desta festa, mas agora temos para si imagens de como foi a noite. A terceira noite das festas em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem na Moita foi de uma enorme animação. No palco da Praça da República esteve a banda filarmónica da Moita que convidou o tenor João Mendonça e a banda musical do Rosário com Diogo Gomes. Enquanto que no palco principal o Senhor das Vozes, Fernando Pereira, deu um espetáculo de duas horas onde energia não faltou. É uma redundância, mas é verdade, tenho sido uma carreira muito feliz, com muito mais pontos altos do que baixos, porque isso faz parte da vida. O meu espetáculo é mesmo para divertir as pessoas, é mesmo para toda a família. É esse o objetivo, é trazer a música, o humor, as imitações. Eu sou, como é que se diz? Suspeito. Não, não sou suspeito e ser juiz em causa própria não é muito bom. Mas é talvez o melhor alinhamento, o melhor espetáculo, este que eu tenho agora a correr, a fazer, estou a fazer, deve ser o melhor espetáculo dos últimos 10 ou 15 anos. Com ele o artista trouxe nomes como David Bowie, Prince ou Anastasia. Uma verdadeira noite digna de estrelas. E agora recebemos a presença de João Raposo, cabo dos Forcados Amadores da Moita. Dizer que também convidámos representantes dos Forcados Amadores do Aposento da Moita, infelizmente devido a compromissos profissionais onde não puderam estar. Mas temos cá o João. João, bem-vindo a este nosso espaço. Amanhã começa a tão esperada por todos, mas sobretudo acredito que por vocês, a Feira Taurina da Moita. Que sentimento é que anda por aí? Verdade, começa já amanhã. Aquela que para nós é a corrida mais importante da nossa temporada, sem dúvida. Há um sentimento de grande entusiasmo, os Forcados estão todos com uma grande vontade e uma grande expectativa para que as coisas corram bem. João, e como é que está o espírito do vosso grupo de Forcados para a participação da amanhã na corrida do município? Muitas horas de treino para as próximas pegas, ainda que vocês tenham feito muitas corridas a esta temporada? É verdade, já fizemos algumas corridas. Os treinos também correram bastante bem e penso que estão reunidas todas as variáveis para que as coisas corram bem. João, perguntar-lhe também, é difícil estar dentro da arena e sentir que é agora? Não digo que seja difícil, porque há sempre um nervosismo, não é? E todos temos, mas quando as coisas são feitas com um amor, com uma entrega e com uma paixão, tudo corre naturalmente e estamos lá com gosto e tudo fica mais fácil. E sobretudo confiar no resto da equipa? É verdade, tem que haver sempre um grande espírito de união, de amizade, de companheirismo, para que depositemos a nossa vida nas mãos dos nossos colegas, que é mesmo assim. João, peço agora que convide, quem ainda não sabe, se deve de ir ou não à corrida do município amanhã, convença-os. Venham daí, venham à corrida de terça-feira, à corrida do município, que está uma corrida muito bem montada, um cartel muito variado e venham sobretudo apoiarem também os amadores da moita, aqui a puxar um bocadinho a brasa à minha cerdinha, venham-nos apoiar, venham-nos ver, porque vai valer a pena. Obrigada, João, agradeço a sua presença aqui. Quanto a você, veja lá quem é que amanhã está no nosso palco. Pois é, amanhã nema-nos, acho que vai ser um daqueles espetáculos incríveis. Pelo menos a promessa está por aí. Despeço-me agora de vocês, amanhã voltamos, mas, e há sempre um mas nesta história, não se esqueça, relembrar que logo à noite vamos ter a entrevista com o GNR e vamos transmitir também parte do concerto. Vá lá, não fique por aí. Vá lá, não se esqueça, relembrar que logo à noite vamos ter a entrevista com o GNR. Vá lá, não se esqueça, relembrar que logo à noite vamos ter a entrevista com o GNR. Vá lá, não se esqueça, relembrar que logo à noite vamos ter a entrevista com o GNR. Vá lá, não se esqueça, relembrar que logo à noite vamos ter a entrevista com o GNR.